Fala pessoal, tudo bem? Muito bem-vindos ao canal Finanças 101, aqui é o professor José Marcos falando. Já siga nosso canal, já deixe seu like no vídeo e ative o sininho para receber as notificações. E nesse vídeo a gente vai discutir um pouco, brevemente, qual que é a diferença entre valor intrínseco de uma opção e o seu valor temporal. Tá certo? Vamos entender bem essas diferenças e qual que é o impacto disso no preço de uma opção. Vamos lá? O que é um valor intrínseco e o que é um valor temporal de uma opção? Valor intrínseco de uma opção é qual seria o valor dessa opção se desse exercício. É o valor intrínseco dela. Então, se der exercício, qual que seria o resultado positivo que a call daria para o investidor? O resultado positivo que a call daria para o investidor é o valor do ativo menos o preço de exercício. Por quê? Porque você compararia por X algo que vale mais do que X. E qual que é o valor intrínseco de uma put? O valor intrínseco de uma put é o inverso. É X menos ST. Por quê? Você poderia vender por X algo que vale menos do que X. E se a opção estiver fora do dinheiro, professor? E se a opção provavelmente não fosse exercida? Aí o valor intrínseco é zero. Então, olha só. O valor de uma opção é formado por uma soma do valor intrínseco com o que a gente chama de valor temporal ou valor de volatilidade. A opção de compra ou de venda, ela vai valer exatamente essa continha? Não. Uma opção, por exemplo, que está fora do dinheiro, ela pode ter valor. Porque você está apostando que com o tempo tem uma probabilidade de dar exercício e você ter ganho. Então, a diferença do valor de uma opção por seu valor intrínseco é o que a gente dá o nome de valor temporal. Tem um tempo ainda para ela vencer. Tem um tempo ainda para ela expirar. E nesse tempo você pode ter ainda o exercício dela. Tem valor aí nessa espera. É o valor temporal. É o valor da volatilidade. Quanto maior o tempo para exercício, maior o valor temporal que uma opção vai ter. Porque tem chance de ela dar exercício e de dar lucro. Tudo bem? E o que é o valor intrínseco ajustado? O valor intrínseco ajustado é ajustar esses caras para valor presente. Se eu ajustar esses caras, eu vou fazer o valor ajustado da call, eu vou trazer a valor presente o exercício e também o preço à vista. Então, quando eu falo valor intrínseco ajustado, eu estou trazendo as coisas a valor presente. Está certo? Qual é uma propriedade importante das opções? Uma propriedade importante das opções, vamos pegar, por exemplo, a opção de compra, é que perto do vencimento, o preço de uma opção, então no vencimento vai, o próximo dele, o preço de uma, o prêmio de uma opção de compra, o valor de uma opção de compra, é muito próximo, muito próximo ao valor intrínseco ajustado. Ou o valor intrínseco. Para entender esse conceito, olha só, vamos, a gente brincou com chocolates na aula passada, né? Fez contratos a termos de chocolate. Vamos fazer o mesmo contrato. Então, vamos supor que o preço de um chocolate hoje no mercado à vista seja de R$ 5,00 a barra. Quero fazer uma opção de compra com vocês de chocolate. Então, quero te dar uma opção de comprar chocolate de mim por R$ 4,50. Qual que é o período? Qual que é o prazo de vencimento? Um dia. Taxa livre de risco, 6% ao ano. Qual que é a volatilidade do preço de chocolate? Vou colocar aqui a volatilidade do preço de chocolate, só para complicar. Vou falar que a volatilidade do preço de chocolate é 10% ao ano. Quanto que vale a opção? Em outras palavras, quanto que você pagaria para mim para ter o direito de comprar o chocolate por R$ 4,50 até amanhã? Sabendo que o valor dele hoje vale R$ 5,00. E aí, quanto que vale essa opção? Quanto que você pagaria para ter o direito de comprar uma barra de chocolate por R$ 4,50 até amanhã, um dia? Para vencer, para expirar esse seu direito. Sabendo que hoje a barra de chocolate vale R$ 5,00. Quanto que você pagaria para ter esse direito? E aí, pessoal? Se você é um investidor racional, essa opção deveria valer R$ 0,50. Quanto que deveria valer essa opção? O valor intrínseco dela. R$ 5,00 menos R$ 4,50 igual a R$ 0,50. Se você é racional, você não pagaria mais que R$ 0,50 para ter o direito de comprar a barra de chocolate. Se você exercer o direito, você vai ter que me pagar R$ 4,50 pela barra. Para exercer esse direito de comprar por R$ 4,50, ao que hoje vale R$ 5,00. Sendo que o direito vence amanhã. Então, quando vai se aproximando do vencimento, o valor da opção fica muito próximo do seu valor intrínseco ajustado. Do seu valor intrínseco. Está certo? Agora, se eu desse um prazo aqui, por exemplo, de seis meses, aí essa opção valeria mais. Essa opção não valeria R$ 0,50. Valeria o valor intrínseco mais algo. Esse mais algo é um valor temporal. Valor temporal. Valor da volatilidade. Está certo? Agora, se eu estou perto do vencimento um dia, aí o valor temporal quase que some. Não tem mais tanto tempo. Eu já sei, eu tenho certa certeza que vai dar exercício. Então, o valor da opção assume o valor intrínseco aí. Ou algo muito próximo disso. Está claro? Por exemplo, se essa opção, se o preço de exercício aqui fosse R$ 6,00, não teria mercado para essa opção. Essa opção não seria exercida e provavelmente ela não valeria nada no mercado. Então, uma opção que está muito fora do dinheiro, que está muito fora do dinheiro, perto do vencimento, ela tem pouco valor. Então, tem muito investidor que quer especular com isso. Ele quer especular comprando opções que estão perto do vencimento, que estão muito fora do dinheiro. Então, ele vai pagar um prêmio bem baixinho. E se ela entrar dentro do dinheiro, se ela ficar no dinheiro, o cara vai dar exercício. Essa opção vai aumentar muito de valor. Está claro? É uma forma de especular. É isso aí, pessoal. Chegamos ao final do vídeo. Espero que tenha ficado mais claro para vocês essa diferença. entre valor intrínseco e valor temporal de uma opção. Se você curtiu o vídeo, já deixe seu like, siga o nosso canal e ative o sininho para receber as notificações. Espero ver vocês numa próxima. Tchau, tchau.